Prontinha, já comi a bota nova, ó, Vicenza, gente, eu, foi amor à primeira vista, quando eu vi essa bota, eu enlouqueci, sabe quando você fica ansiosa, esperando chegar, esperando chegar, e aí chega, você já quer usar e já sai usando? Sou eu hoje, amei combinar com esse roxo, que tal? Prontinha. Ah, e o cabelo é uma coisa que vocês têm me visto muito, de cabelo preso, que eu também acho que dá um ar mais legal, assim, pro look, principalmente quando o look já fala por si só, então eu fico um pouquinho mais contida aqui em cima, né? Imagina se fosse tudo muito? Também pode, também não tem regra hoje em dia, não, mas eu prefiro ficar um pouquinho mais com ele presinho, acho que fica mais chiquezinho, sabe? Hello, hello, seus lindos, estou a caminho de mais um episódio do Hello, Hello Bazaar Fit em Juiz, bora? Ela, que é apresentadora, criadora de conteúdo, empresária, e agora minha convidada do Hello, Hello Bazaar Fit em Juiz. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês, aproveitar que essa saiu, eu deixo meu potinho de gama, ó, aqui em cima, e aí tem só o finalzinho, e eu descobri, descobri não, faz tempo que eu sei, que ela deixa os potinhos dela em cima do banheiro, quer ver, ó, tá escondido pra pegar os potes dela. Olha aqui, eu vim até com a minha espada, ó, esse daqui também tá acabando, vou pegar isso que tá cheio, ai meu Deus, ó, duas gaminhas todos os dias. Não tô entendendo o que é isso, calma. Então, mais um. Esse daqui, hum. Sabrina, até caiu minha gominha, o que que é? Gente, ela fica roubando meu gado. Não. Eu sabia que tava acabando mais rápido, olha. Mas não tem nada de ficar roubando. Olha o final, Flávia Viana. Eu peguei esse que tá cheio. Quem pega? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Seguinte, eu já incluí Gami na minha rotina faz muitos anos, e eu amo. Tem uma marca que eu amo muito, assim, falar aqui pra vocês, é Gami. Por quê? Porque não é só... Nós amamos. Nós amamos. E você começou com tudo, porque, assim, principalmente em relação mãe e filha, a gente só dá o que é de melhor, né? E, tipo assim, é um combo completo de vitaminas. Então, não é só pra crescer o cabelo, ele fortalece e cresce. Pra cabelo, pra pele, pra unha, pra imunidade. É perfeito. É um combão. É um combão. É muito... Muito... Vamos lá. Então, recapitulando. Na compra do kit 3, com o meu cupom, você ganha de brinde uma hair mask. Gente, é maravilhoso. Vocês não estão entendendo, ó. Máscara capilar, reconstrutora, com cheirinho de tutti-frutti, assim. Maravilhoso. Tenho abrindo aqui pra mostrar pra vocês, ó. Mais frete grátis. Gente, olha isso. É maravilhoso. Então, aproveita e usa Viana. Um chocolate. Olha o que eu achei na geladeira que a Sabrina trouxe. Ovo gatô do Paris 6. Hein, filho? Quer? Jantar com o noivo. Um lugar que é secreto. Vou contar um pouquinho mais pra vocês. Vamos ao Sweet Secrets. Que é o tal bar secreto aqui de São Paulo. E depois, lá dentro, não pode filmar nada. Vamos ver. Será que assina alguma coisa que não pode falar? Posso falar tudo? Será? O que rola? Não sei. Vamos ver. A gente não sabe. Pessoal, só um minutinho pra passar a música de Paul, você é. Adeus? Estamos saindo Do Secret Bar Olha como que fica Para a gente não filmar nada Não pode filmar Só eu sei o que você fez lá dentro Azedinha, gente Compramos na saída Nossa, amor Muito azedinha Tá preparada, amor? Vai Nossa Minha eguinha Pocotó O jumento e o cavalinho Eles nunca andam só Quando sai pra passear Levam a égua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha eguinha Pocotó Minha eguinha Pocotó Ó, vamos aproveitar e fazer juntinho O exercício da respiração Que é bom pra definir o abdômen Deixa eu achar um negócio pra deixar o celular apoiado aqui Faço rapidinho pra vocês Ó, vamos lá Primeiro Eu aprendi esse exercício no meu pós-parto, tá? É assim, ó Deixa eu ver se dá pra vocês verem assim Eu tenho que descer um pouquinho Peraí Vocês verem aqui, ó Ó Você vai respirar Inspirar E colocar a barriga toda pra fora, ó A hora que você expirar Você joga o ar todo E contrai Muxa Tipo assim Joga mesmo e traz o seu abdômen todo pra trás Isso vai fortalecer E ajudar Se você tá num pós-parto Ou num diastas, etc Vai colocando os órgãos no lugar E fortalece o seu músculo Então é basicamente isso, ó Tá rolando satisfação E tal, que acabou, acabou Isso pra mim Tava bem definido Você saiu pra mim É, não Pra mim tá bem definido isso Então é um lugar diferente Da minha parada com o DG Que eu quero trocar ideia com ele Mas o que me chateou Começou o jogo, gente As satisfações Eu tava me achando aqui Que eu ganhei uma bandejinha de kiwi Hoje no meu camarim E olha isso Você acha que é só isso? Não, olha Tem frios Tem um pão especial Tem pão orcasal Parabéns, viu, Aline Que legal Mas então, você sabe o que é kiwi, né? O que que é? É, então É peludo por fora E fruta por dentro O que que tem a ver? É só pra fazer a piada Ela tá dando migué Água de coco Ah não, Aline Vai Ai, gente Desculpa Eu sou uma estrela Nem água com gás eu ganho Olha o Caio Triste ali, ó Quem tá lá, Marcelo? Olha o cara lindo Peraí, onde? É ele Eu acho que ele não tem estilo É o seguinte, minha gente Eu tô muito feliz hoje Muito feliz por alguns motivos Primeiro Eu tô conseguindo organizar a casa A casa onde eu trabalho Tô conseguindo organizar De uma maneira muito bacana Lá a gelateria Segundo Segundo Hoje é Flacelo Day, gente Não necessariamente É a segunda coisa mais importante Porque essa é a primeira Flacelo Day Tô muito feliz Hoje a gente vai sair pra jantar Vai tomar uns Very nice Tô muito feliz Vai ser muito bacana Tô indo buscar a Flavinha E terceiro Também muito importante Muito obrigado por vocês Estarem sempre comigo Vocês estão aí do outro lado Me dando sempre esse gás Sempre participando De tudo que eu faço Hoje a gente bateu Mais um recorde de audiência Semana após semana A gente vem batendo recorde Com o TV Fama De audiência Isso é muito bacana Isso é muito legal Mexe muito comigo Eu tô muito feliz Hoje é um dia muito feliz Na verdade é uma noite Mas é uma noite muito feliz Desenrola Bate Joga de like Desenrola Joga de like Desenrola Bate Joga de like Desenrola Joga de like A banha Solta o dinibite Cois doce Desenrola Pois não, senhora Pois não, meu senhor Vamos onde? Vamos ali rapidão Vou te levar num dogão ali Eu ia amar Dona prensada Amor, eu tô filmando Mas não aparece nada Me explica por quê O seu celular tá confiscado Por que o meu celular tá confiscado Vai lá no Instagram da Flavinha Pra entender o porquê Não aparece imagem no meu celular Azedinho, gente Compramos isso aí Gente, vocês não tem lugar Não tem noção desse lugar Muito azedinho Muito legal Muito legal Mas eu não vou dar spoiler Você tem que vir conhecer É muito legal A entrada É assim, né Essa loja de doces Só que o resto eu não posso falar Tem noção? Bom dia Eu tô aqui na gelateria Aqui na San Lorenzo Eu tava no escritório Por isso que eu demorei pra aparecer Mas Olha, eu vou mostrar algo pra vocês Que eu tô apaixonado Eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados também Dá uma olhada Vou começar mostrando esse daqui Que é de chocolate com caramelo salgado A casca é de chocolate E ele é recheado com caramelo salgado Olha, é o que eu costumo dizer, né É uma obra de arte E além de lindo, é muito gostoso Esse é de chocolate branco Recheado com ganache de baunilha Eu já experimentei todos Então eu posso dar a minha opinião Esse é o mais saboroso pra mim Porque tem chocolate branco que eu amo E baunilha que eu amo Sem dúvida nenhuma Esse é o mais bonito Olha, parece uma joia Pra você dar de presente na Páscoa Ele é de chocolate rubi Com ganache de pistache E geleia de framboesa Muito saboroso também Além de lindo Já esse é novidade Não tá nem no cardápio Mas o chefe fez E ficou lindo, né Esse verde Ele é de chocolate branco Com pistache caramelizado É muito bom Muito crocante Quando você entrar na loja aqui Olha, na São Lourenço E ver aqui a Lorraine trabalhando E também esses gelatos maravilhosos E esses doces maravilhosos Aqui, ó Do lado do caixa Tem esse estante E nesse estante estão os ovos Eles ficaram expostos aqui Olha lá Você pode pegar Passar no caixa E levar de presente Ou levar pra você mesmo, né Vem aqui Vocês conhecem já a loja? Tá demais Nós ficamos aqui Num centro comercial, ó Do lado da Pizza Hut Tudo bem? Do lado da Pizza Hut Do lado da farmácia Ali tem um subway Tem salão de cabeleireiro E é no meio de um posto de gasolina Frente do Miguel de Cervantes Vem conhecer Tudo bem? Olha, hoje Às 18 horas 6 horas A gente vai soltar Um dos vídeos mais legais Que o OpenFarra já fez Não pelo show Nada disso também Foi sensacional, né Foi o dia que a gente fez 3 shows Mas pela dinâmica da edição Tá muito legal Vocês não podem perder Eu vou soltar um teaserzinho agora E depois vocês aguardem Pra assistir Às 6 horas O nosso After Movie I can't stop the lovely night Vixe A conversa mais esperada do BBB É o Arthur e Scooby Olha lá, ele ficou chateado com o Scooby, né Eu dei no TV Fama ontem A gente contou Hoje a gente vai falar mais Sobre essa conversa aqui, tá Deixa eu falar uma coisa pra vocês Marquei a doutora Olha o meu cabelo hoje Léo Tô precisando de você, meu querido Marquei a doutora Bruna, né Pra ver Dermato Eu vou na doutora Bruna regularmente Pra me deixar mais bonito Muito obrigado, doutora Bruna Toda vez que eu vou Eu falo aqui em casa Ó, gente, eu tô indo na doutora Bruna Aí eu vou com você A Flávia e a Sabrina São viciadas também E agora eu tenho que ficar esperando Você vai ou não, amor? Você que levantou a bola no time Então vamos Acelera, amor Vai logo, cara Estou aqui num lugar maravilhoso É uma sala nova aqui na BR Concept Da Bruna E ó quem tá me atendendo Pois não Amor, eu tô horrorosa com essa touca Amor, primeiro você fica linda de qualquer jeito Tira o seu atrins Segundo Eu vou tirar o filtro Por que que você tá com essa touca? Amor, eu pus filtro pra mostrar Por que que você tá com essa touca? Gente, tira que o povo vai se assustar Ela é linda Prontinho, vou deixar guardar na panquinha Muito obrigado Muito obrigado Doutora, quanto tempo demora aqui a limpeza da pele? Oi? Ah, já foi ligado por você Ele é maluco É minha doutora aqui, ó Ui O que você tá com essa touca? Passando aqui agora Não pra chamar vocês Mas pra sim Convocá-los Pra irem amanhã Na Pandora Às 7 horas Lá no Shopping Ibirapuera Eu vou tá lá esperando vocês Pra encontrar Dar um abraço super especial Vocês sabem que é super sonho pra mim O quanto eu uso Admiro E amo essa marca especial E receber vocês lá na loja Vai ser um grande presente 7 horas no Shopping Ibirapuera Encontro marcado Tem promoção ainda rolando, viu? Aquela 3x2 Que você compra 3 peças E a de menor valor sai De graça Presente de Pandora pra vocês E acima de R$ 9,99 Ainda ganha o Porta Jorge Aproveita Vamos comigo O que você tá fazendo aí, Flávia e Viana? Sabrina, até caiu minha gominha O que que é? Gente, ela fica roubando meu gummy Eu sabia que tava acabando mais rápido Olha Não tem nada de ficar roubando Tá no final, Flávia e Viana Tá cheio Quem pega Olha, Sabrina Mãe tem todos os potinhos dela lá Guardadinhos E ela vem aqui no meu quarto Xeretar os meus Vocês acreditam? Mas tudo bem Que na maioria das vezes Eu também vou lá no quarto dela Roubar algumas gominhas Ó, tô aqui com a minha dose diária Duas gominhas Que são simplesmente deliciosas Vocês acham que é só minha mãe Que vem xeretar aqui no meu quarto Mas não é não, viu? Minha madrinha, minha tia Todo mundo que vem aqui em casa Vem roubar Porque sabe o quanto isso aqui é gostoso Eu vou deixar inclusive O meu cupom aqui na tela Família Usem meu cupom pra vocês comprarem O gominho de vocês Que a partir de agora Eu não vou dividir mais não E ó Tem muito benefício É quatro em um Benefício pra pele Pro cabelo Pra unha E até pra imunidade É um combom Maravilhoso De vitaminas pra gente Hum O sabor É inexplicável Os três hoje Vocês levam a Gummy Hermesk De brinde Isso aqui É muito cheiroso E deixam o cabelo maravilhoso Além disso Frete grátis E tem o meu cupom pra vocês Que vai dar desconto lá no site Aproveita Tava aqui relembrando um pouquinho Da minha viagem de Paris Muita saudade Muita mesmo E lembrei que vocês me mandaram Perguntando muito Sobre as botas Que eu usei por lá E aqui essas duas Roubaram toda a cena em Paris Eu que sou apaixonada por coturno Usei todos os dias E elas são da marca própria Feminina De Oscar Calçados Que vocês já conhecem E me vem usando muito por aqui Olha que coisa mais linda Elas são da coleção de inverno Da Osc Super confortáveis Versáteis E deixam o look Super estiloso Eu não tirei do pé Na verdade Não tiro Esse aqui é o coturno preto Vou mostrar o branco pra vocês Ela tem uma outra proposta Eu acho ela muito mega Olha que coisa mais linda Branca com saltinho E aqui ela tem o zíper E também super confortável Vocês não tem noção Eu fiquei encantada Quando eu recebi pra viagem Sério E eu tô usando muito agora também Olha, eu vou deixar aqui O link do site pra vocês Pra vocês já aproveitarem E arrasarem na estação Viu? Tchau 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 Tchau